E essa você não pode perder. Presta bastante atenção que a Sandra, esse final de semana, tem uma promoção imperdível pra você. Vale da sua mente até terça-feira, dia 21 de abril. Gente, é loucura o que essa mulher tá fazendo. Um conjunto todo pra você montar o seu quarto. Olha só o precinho que ela vai fazer. Vamos começar mostrando esse aqui, Sandra. São três peças, essa escrivaninha, no padrão mogno ou mel. Tá, a bicama. A bicama também no padrão mogno ou mel, inclui a cama de baixo também. Tá, só não acompanha os colchões nem as almofadas, só a bicama mesmo, tá? E aqui esse rack TIN, é isso? Isso mesmo, esse rack pra TV, vídeo ou som. Tá, essas três peças, quanto é que você vai fazer até terça-feira, dia 21? Olha, as três peças juntas, apenas três de R$197,00. Ou seja, você vem aqui e leva o seu quarto. Legal, monta tudo, gente. Essas três peças por três parcelas de R$197,00, legal. E você pode optar por mogno ou mel, isso. Isso. Legal, agora, se você vier pra cá até terça-feira e comprar o kit, olha só o que você vai ganhar aqui da casa da prateleira. Essa bolsa, quer dizer, moleza, gente. Você monta o seu quarto, paga três parcelas de R$197,00 e ainda leva a bolsa. E aqui, assim, todos os móveis que você compra aqui, as prateleiras, acompanha o manual pra você montar. Caso você queira, ela pode entregar pra você, mas aí já com custo à parte, né, Sandra? Isso, uma baixinha. Legal, gente. Olha o horário deles de segunda a sábado, qual é? Das 8h às 19h. Domingo? Das 10h às 17h. Feriado? Das 10h às 18h. Moema, Avenida Ibirapuera 3392, Jardins, Avenida Cidade Jardim 831, Pinheiros, Avenida Rebouças 2223, Pacaembu, Avenida Pacaembu 1331, Namoca. Avenida Paz de Barros, 2824. Tem Campinas e lá? E também no Shopping Multilex, que fica ao ladinho do Shopping Morumbi. Qualquer dúvida, ligue. 853-9699 é Casa da Prateleira, somente até terça-feira, dia 21 de abril, com essa promoção, hein? Você tem que correr. 853-9699.